Eu acho que essa série desse vlog acaba hoje, hein? Eu acho. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estamos de mudança do Arizona para Charlotte, North Carolina. E nós demos uma paradinha no Alabama, se você viu o vídeo anterior. E hoje é nosso último dia, já estou na estrada há três horas, estamos agora aqui na Georgia, Atlanta, Georgia, mas só de passagem, só parou aqui para abastecer e ficou meu negócio. Só que agora a gente tirou o carro do caminhão, já devolvemos a carretinha, porque para andar dentro da cidade com o caminhão, com a carretinha, fica muito difícil. E aí agora a gente está dirigindo para o destino final, graças a Deus. Faltam duas horas e 46 minutos para chegar até lá. Pouco menos de 400 quilômetros, vamos embora. Pé na estrada. Gente, esse mundo é grande demais. Não acaba, meu povo. Acabei de entrar na Carolina do Sul, mas a minha é do norte, né? Então, tem que ter mais um pouquinho de paciência, que ainda tem 200 e pouquinhos quilômetros pela frente. Mas já já, a gente está lá. 9h42 da noite, gente. Paramos para comer agora só. Teve aquela paradinha lá, que eu fiz o xixi, que eu quase morri, porque estava com depo de xixi. É apertadíssima. Fiquei numa mola lascada, porque eu queria fazer xixi. Parei, fiz xixi e a gente começou a dirigir de novo. A gente só parou aqui para comer, porque eu estou morrendo de fome o dia inteiro, né? Estou cansado. Estresse. Eu não posso falar sobre isso, mas eu sei. Um hobby fitness. Olha o prato dele. Purezinho, salmão, saladinha já foi. Deus o Ilda. Pediu um bico aqui com uma cebolinha crocante e uma batata recheada. Esse lugar aqui chama Logan's e fica na... Here is North Carolina or South Carolina? É que hoje tem um South Carolina. Carolina do Sul ainda. Perdidos, perdidos. Nem sei mais onde eu estou, rodando o planeta. Não sei. Servir? Essa refeição que vocês acabaram de ver aí, ó, quando a gente comeu, deu esse valor para os dois. E aí eu coloquei mais os 15% aí de tip. Gente, sempre paga tip quando vier para cá, hein? Você pode escolher seu bife aqui, ó, nesse restaurante, se você quiser. Bem bonitinho aqui. E a comida é deliciosa. Olha que legal de floração, os painéis. Diferentão, né? Já anota esse nome aí. Se vier aqui para Carolina do Sul, vem nesse restaurante, que ele é muito bom. É o famoso BBB. Bom, bonito e barato. Porque é bonito aqui dentro. Comida deliciosa. Eu achei bem barato. Ah, vou pegar esse teto de novo. Você deve estar driving in the slow lane, not the passing lane. Estou reclamando que eu estava correndo demais. Você não estava me seguindo. Estava 140. 11h55 da noite, último hotel, hein? Já estamos em chão. Chegamos no hotel, mais um mini tour para você. Esse aqui foi caro, viu? Achei 150 dólares, achei caro. Mas foi o primeiro que a gente achou, já pegou. E não é todos que tem lugar para colocar o caminhão, né? Então, não dá para ficar escolhendo muito. Então, hotel bonitinho. Tem piscina e tudo bem. A gente não vai precisar de usar nada disso, né? Estamos só para dormir. Aqui tem uma mesa, ó, para quem vem trabalhar, né? Vem a trabalho. Ar-condicionado gigante. Uma poltroninha. Não sei se tem frigo bar. Tem, ó. Tem frigo bar. Preto. Dá nem para ver, né? Preto. Tem, ó. Se quiser comprar umas coisas por aqui. Já vou até pôr a nossa água. Uma cômoda. Gente, eu estou só porra da rabiola. Mas chegamos. Não acredito. Um banheiro bonitinho. Arromadinho, bem limpinho. Só que mais importa. Gente, gente. Vou tomar um banheiro agora. Chegamos, chegamos. Não estou nem acreditando, gente. Olha essas olheiras. Olha este panda. Que está aqui falando com vocês, panda. Tá bom? Eu sou a boneca. Eu sou a boneca. Eu não sou assim toda hora, não, tá? Eu sou a boneca. Então é isso, gente. Amanhã a gente vai sair daqui cedinho. Cedinho, não. Vamos dormir um pouco, não é que a gente merece. Vamos sair daqui. Ir para o apartamento. A gente marcou com o pessoal que vai ajudar a pôr as coisas para cima. Falei para o Mark. Depois a gente dirigir todos esses dias. Fazer tanta coisa. Eu embalei tudo sozinha. Ele colocou no caminhão. Mais da metade. Mas eu embalei tudo sozinha. Falei, eu me nego a ficar levando tudo lá para cima. Até porque no domingo eu já tenho que trabalhar. Entendeu? Então assim eu contratei dois caras para subir a mudança. Entendeu? É uma companhia que faz isso aqui. Então, isso aí é até uma ideia de trabalho para quem quer vir para os Estados Unidos. Ajudar na mudança. O que eu ganho o dia inteiro e pé ralando, eles vão ganhar duas horinhas. Com o carrinho, com o elevador. A parte difícil é o quê? É o colchão. Nem é tão difícil como é que o Mark pegou sozinho. Então não tem nada difícil não. Porque eles vão com o carrinho e em dois é rapidinho. Aí eu vou pagar 140 dólares para subir as coisas dia e dia e dia e dia. Para vocês terem noção. Mas tá bom. Então não vou ter esse desgaste, né? Então por isso que a gente vai dormir aqui hoje. Porque não tem nada no apartamento ainda, né? Nada, nada mesmo. Vazio. A gente vai pegar só a chave só amanhã. E aí eu vou fazer o quê? O tour no apartamento vazio. E depois eu faço. Quando estiver arrumado, né? Vai demorar pouquinho. Mas fica aí. Dá um joinha. Beijo. Gente, vou tomar banho e dormir. Tô podre. Ainda desceu pra mim. Ai, que raiva. No meio do caminho. Tchau. 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 Tchau.